Ok, vocês aí do canal já sabem muito bem o quão desconfortável eu fico quando eu jogo um jogo de terror aí que acaba mesclando elementos da vida real, como por exemplo fotografias de pessoas, entre outras coisas, né? Pois bem, senhoras e senhores, preparem os seus colhões porque é exatamente isso que se trata essa rum hack de Sonic que eu achei aqui na internet. E eu me arrisco a dizer, inclusive, que esse se trata do crossover mais bizarro que eu já vi em toda a minha vida. Vocês já vão entender. Isso porque o jogo que estamos prestes a conferir aqui, senhoras e senhores, se chama Sonic 1 Mallory Towers Edition. Tá, agora eu sei o que você tá se perguntando, né? Gabs, o que diabos é uma Mallory Towers? Onde vive uma Mallory Towers? O que comes uma Mallory Towers? Muito que bem, preste muita atenção, tá? Aparentemente, Mallory Towers se trata de uma série do ano de 2020 chamada aqui no Brasil de Mallory Towers Escola para Meninas. Me faltam palavras nesse momento. Eu acho que eu posso encerrar o vídeo aqui porque eu não tenho mais o que falar a respeito disso. Eu confesso que eu nunca ouvi falar a respeito dessa série, mas ela está disponível na Globoplay para quem estiver curioso para assistir. Mas eu vou dar uma olhada aqui na premissa básica para ver mais ou menos o que a gente pode esperar para o jogo de hoje. E o que diabos isso tem a ver com Sonic 1? Não faço ideia, eu tô mais intrigado do que qualquer outra coisa. Da Hell é uma nova luna em Mallory Towers, onde seus sonhos de aventura se tornam realidade. Com festas à meia-noite, jogos de lacrosse, piqueniques alegres e uma misteriosa história de fantasmas, há aventura e emoção a cada dia. E pelo visto, galera, esse seriado é baseado na série de livros do mesmo nome, tá? Cara, isso só fica mais estranho, eu não sei o que esperar, eu vou parar de falar. Só vamos partir para o game para ver o que diabos vai acontecer aqui hoje. Mas antes disso, galera, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixarem o like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Eu sei, esse vídeo é estranho demais, ele tem que chegar a mais gente, por favor. Então, faça a sua parte, dê a sua ajuda aí e sem mais enrolação, vamos preparar aqui a nossa araminha laranja, caso alguma coisa aconteça, e vamos partir aqui direto. Ai, filha da... Eu bati meio forte. É porque interessa, vamos lá, vai. Ok, aqui estamos na tela de título do jogo. Sonic the Hedgehog Mallory Towers. Eu ainda não sei o que esperar, vai, vamos... Meu Deus! Ok, calma aí que aconteceu muita coisa de uma vez só, velho. O Sonic ficou todo machucado, todo ferido, todo lascado. Eu espero que isso não tenha nada a ver com a série. E apareceu alguma frase embaixo que eu não consegui ler, mas enfim. Pô, a Green Hill tá bonita, né? Isso não parece muito uma escola para meninas. Ai, meu Deus do céu, calma aí. E a física do game tá perfeitamente normal, até porque ele tá rodando naquela engine lá do Not So Simple Sonic World, se eu não me engano, né? Mas, cara, tá muito bonito. O Spin Dash é o Spin Dash antigo, não gostei. Ah! Eu tô invenciva, mas a música do Invencibilidade não tá tocando. Tá errado. Eu tenho o Drop Dash, pelo menos? Não, o Drop Dash não. O Super Peel Out. Se divertir. Ah! Essa aí é a protagonista. Acho que é a Daryl, né? Daryl. Sei lá como é que se pronuncia, mano. Mas eu já amei. Eu já... Ah! Ai, tomei hit. Não era pra você tá aqui, moço. Calma aí. Meu Deus, tem que tomar cuidado, gente. Mallory Towers. A escola mal-assombrada está solta, velho. Tá. Por favor, apare de novo. Você está sem tempo, irmão. Vambora! Você sabe que eu pertenço aqui? Não, não pertenço isso, não, filho. Você pertence a uma série de... Spring Yard. Cara, eu tô fazendo speedrun do Sonic 1. Passando por todos os mundos, velho. Ah! Eu não sabia que o Sonic fazia esse poder do Xavier de autodropar todo mundo. Peraí, o Sonic fecha o olho aqui? Ah, achei que ele ia mimir, mano. Mas é a animação que pega o delay, mesmo. Tem coisa aqui atrás? Será que tem... Sei lá, mano. Um easter egg, mano. Será que tem um livro ali em cima, cara? Vamos lá. Tá pegando a botinha de velocidade. Não que eu vá usar por muito tempo. Eu acho que eu vou andar... Barulho de vida também tá diferente, viu? Essa edição tá... Ah, mas vamos ver, cara. A gente tá aqui. Ela tá sangrando mais, gente. Tem que dar um... Tem que dar um alvejante pra limpar esse rosto. Bem, você me deixa sem escolha. Qual é, moço? Ah, Labyrinth não, cara. Labyrinth não, por favor, cara. Você não está me escutando. Ok, eu sabia que ia entrar a Labyrinth, mas não essa Labyrinth toda escura, misteriosa, sem música, sem som, sem nada. Mas parece que a estrutura do... Caralho, é o cristal. Tô meio um susto ali, velho. Mas parece que a estrutura da fase tá basicamente a mesma, né? Mallory Tower! Eu não posso chamar ela de Mallory porque o nome dela é Daryl, né? Mallory é a escola. Não faz sentido eu chamar a escola aqui, ó. Olha o dedo do meio pra nós aqui, ó. Let's go! Vamos! Esse jogo tá maravilhoso. Eu tenho certeza que eu vou tomar um susto, cara. Qual que é dessa creepypasta, mano? Qual que é o seu problema? Daryl! Parece que eu tô chamando o Daryl do The Walking Dead, mas não, cara. É Mallory Towers. Nunca assisti esse seriado. Quero assistir. Tá, eu tô ficando com medo. Mas parece que eu só vou chegar no final da fase, aparentemente. Porque já é logo ali, né? Ou não? Não, eu tenho que subir mais um pouquinho. Meu Deus, gente. Tô ficando... Ah! Obrigado, minha querida Daryl. Você arrumou as plataformas pra gente subir, cara. Coé, mano! Vambora! Let's go! Olha, eu consigo fazer um walk, ó. Você sabe fazer um walk, ó? Abilities... Tem que parar de cantar, porque senão o YouTube vai acusar de copyright. Tão bom que eu canto. Ó, cheguei no final. Ah! Você não pode escapar das consequências. O Sonic tá triste. Chorastes? E aí? Ué? Eu tenho que... Minha filha, sai da minha tela. Por que ela tá me lembrando a Maria do Sonic Adventure 2, por algum motivo? Acho que é a roupa. E aí, eu tenho que ficar aqui? Será que eu tenho que fugir pra baixo? Não sei. Meu Deus do céu. Ela está sangrando pelo olho, gente! Barulho é esse? Nossa, que barulheira desgraçada, velho. Mallory! Desculpa, eu fiquei com medo. Tá, talvez eu tenha que voltar? Não sei. Minha filha, seu texto não tá me assustando. Eu tô triste. O Sonic tá bravo ali. Será que eu tenho que... Eu não sei. Eu tô voltando, gente. Talvez eu tenha que voltar. Calma, Sonic. Não escape meu... Eu tô com medo. Isso que é pior. Ih! Não tem saída, mano! Mamei! Mamei forte. Mamei grosso, velho. Tá, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Eu tenho que esperar o tempo acabar? O tempo tá subindo. Não tá descendo. Minha querida, você pode acelerar as coisas aqui. Eu já entendi o recado. Não temos consequências para hoje. Nossa, mano. Essa engine é perfeita pra você fazer jogo de terror de Sonic, né? Não é possível, cara. Será que eu preciso subir pro outro lado? Talvez eu não via alguma coisa ali. Não sei. Ah, parece que tem coisa ali. Tem uma abertura. Eu não tinha visto isso ainda. Meu Deus, esse barulho tá me dando agonia, cara. Calma aí. Isso aqui não tinha liberado. É um atalho. Nossa, olha a cara feia daquele maluco. Ganhou um chifrão, cara. Parece que esse maluco não é muito encorneado, né? Não sei. Eu vou tentar voltar. Será que deu certo? Eu não sei se deu certo, mas eu tô voltando. Pra algum lugar eu vou ter que voltar. Não sei se deu certo, né? Porque aqui eu vou ficar preso. Ah, não. Pera aí. Aqui é o começo. Vamos voltar pro começo. Ai! Tá, essa me pegou de surpresa. Parabéns. Você me pegou de surpresa com essa. Eu tô com medo. Mallory Towers. A escola do Satanás. Ih, Sonic. Você caiu. Caraca, parece a Mônica. Turma da Mônica, velho. O filme. Que isso? Arrancou o zóio. Virou o Venom. O que é isso? O que que tá acontecendo? É um sintaxe. Ih, maluco. Perdeu a perna, velho. Quando você fala, pô, quebra a perna, não é meio assim que falam no teatro, mano. Não era literal, mano. Nossa. Ai. Já parou de sentir dor faz tempo. Ih, eu... Eu virei uma cabeça. Uma cabeça cheia de groselha, cara. Corre. E aí, Sonic? Ainda não acabou? Minha filha, você quer mais o quê de mim? Eu tô todo lascado, velho. Pra ficar pior que isso, é só você me botar no Gumball.exe. Ai! Tá bom, tá. Você pode ficar pior que isso. Pode virar um jump scare de um jogo ruim. Ih, ó lá. Ó o olhinho tremendo do Suns do Undertale. Eu sou a placa agora? Eu consigo controlar a placa? Adeus para sempre. Hasta la vista, baby. Tchau, tchau. Bye. Vá de reto. E aí? Como é que esse jogo tá me deixando tenso ainda? Puta que pariu. Acabou? Jogo bom. Starlight. Ah não, tem mais ainda. Ih! O Rabus vai ser enrabado, Teio. Caraca, Starlight tá de dia? Ou ela tá com um monte de trovão? Nossa, eu não tô enxergando é nada, mano. Eu tô é muito lascado nisso aqui, cara. Starlight tá meio diferente, hein, galera. Tá errado. Tá errado isso aqui, mano. Ah, eu tô no atalho. Não, tá certo. Eu tô no atalho. Não é meio atalho, né? É um lugar que tem os monitores e tal. Mas se for o level design normal, eu posso ir rolando aqui embaixo. Ah não, aqui tinha escadinha. Aí aqui eu venho rolando. Certo pra baixo, subo. Aqui não tem mola. Level design tá ruim. Tá horrível. Aí vem pra frente. Que isso, moço? Que isso? Teios! Eu tenho que chegar em algum lugar sem enxergar absolutamente nada. Nada. Assim, Starlight é uma fase que dá pra você terminar em, tipo, sei lá, menos de 30 segundos. Fácil, tá ligado? Se você acertar o level design bolado da parada. Que não é esse, obviamente, né? Ixi, Teios. Tu ficou meio preso, né? Tu ficou meio preso, Teios. Tomara que você não esteja devendo, velho. Tomara que tu não esteja devendo, meu nobre. Pera aí. Dá pra vir por aqui. E pular o buraco. Talvez venha aqui por cima. Não, eu acho que eu vou bater no tetinho, né? É assim, eu quero voltar... Por que tá escrito Gwen ali embaixo? Agora que eu vi. Tem dois olhinhos e tá escrito Gwen. Gwen o quê, mano? Gwen Stacy, velho? Gwen deve ser alguma personagem do seriado, que eu não conheço, obviamente, né? Você acha que eu vou esquecer alguma coisa do seriado do Mary e... Ah, eita, peste. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ai, caceta. Tô caindo que nem bosta aqui. Muito buraco. Too much buraco. Tô chegando no final. Vamos, Rabus. Vamos, Rabus. Não para de rabiar, Rabus. Vamos rabiar juntos, Rabus. Vamos rabiar... Caraca, até o filtro de... Até o filtro de iluminação morreu comigo. Pô, quem colocou essa bosta desse filtro vai se catar, viu, irmão? Não queria falar nada não, mas, pô, vai se catar, viu, cara? Cara, que filtro bosta, mano. Pera aí. Aí, vamos sair voando que nem loucos, tá? Cara, eu prefiro só ficar tentando voando o tempo inteiro. Correndo o risco de cair em buracos, mas, assim, dane-se, entendeu? Ok. É porque é muito difícil, cara, você saber onde tem buraco, onde não tem. Vamos ter isso. Voa, voa, desgrama. Ok. Chegamos em mais uma plataforma. Será que o final é ali? Acho que é ali. Opa. Loopzinho aqui, eu não tinha passado por ele, né? Calma, Tails, vai dar tudo certo. Tails, Gwen. 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 E como é que eu passo daqui agora, velho? Essa música tá me deixando meio desconfortável. Pra dizer o mínimo. Opa. Ah, por baixo aqui é o final, tá? Esqueci de pular na merda do buraco. Olha que beleza. Mas tudo bem. Eu fiz uma rota boa agora, então eu vou fazer essa rota. Vale a pena. Vamos de rota boa, gente. Good ending for the win. Vamos lá. Vamos lá, pra frente, direto. Vamos, Tails. Let's go, Rabus. Vamos voar. Vamos voar. Pra outro lugar, baby. Vamos voar. Pra onde quer que você vá. Que você me carregue. Literalmente, porque eu tenho os carregos, entendeu? Surgindo aqui a Irajá. Eu tô por cima do looping. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou cair neste buraco. E só Marajó. Marajó. Cuidado com o buraco aqui, que eu caí e morri várias vezes, né? Aê. Vamos passar aqui. Tranquilo. Chegamos. Pô, graças a Deus eu consegui enxergar, velho. Meu Deus, que fase horrível. Tá chovendo e agora tem uns ferro atrás. Nossa, tá me doendo um olho isso aqui. Tá me doendo um olho isso aqui, irmão. Gwen? Quem é Gwen? Quem é Gwen? Meu Deus! Agora a gente sabe onde foi parar o Sonic. E a plaquinha dela. A plaquinha dela. Não taquei, velho. Quer ver mais? Quero. Eu gostei disso. Ah! Tá bom, não quero não. Eu prefiro não ver. Deixa quieto. Deixa quieto. O Tails foi de arrasta pra cima, né? Que isso? Ah, mano. Até sabendo que é um tipo de seriado é horrível. Do que você está falando? O que é essa aí? Essa é a Gwen? O que? Não, eu só queria jogar. Mas não era como eles nos disseram. Foi algum tipo de máquina suicida? Você está chorando sangue. Me vingue. Me vingar do que? O que que acontece? Daryl Rivers. Ihhh... Daryl Rivers Atum, senhoras e senhores. Opa! Esses assets não são da... É da Bridge Zone, do Sonic 1 de Master System, cara. Pô, eu reconheço, cara. As mina aqui do baile vai... Rebola na... Tem um monitor do Sonic.z. Será que vai dar ruim? Pô, eu adorei o toquezinho, mano. Eu fui para um jogo de Master System. A Esmeralda ensanguentada. Pena que a ponte não cai para eu pegar ela, né? Que pena, né? Pô, gostei disso aqui, ó. Será que eu vou para o bônus? Vou sim. Vou para o bônus da minha... Da minha morte. Fase rápida, né? Vamos lá, vai. Pô! Isso aqui está ficando interessante, viu? É, ele vai muito se jogar. Ele vai muito se jogar. Ele vai muito se jogar. Máquina de suicida. Foque no meu nome. Daryl. Winters? Winters seria de inverno ou tonos? Ou seja, se você está no outono, significa que é o fim de um ciclo. Ou seja, no outono, você tem que se jogar no mar da Bridge Zone. Não era isso? Ah, era isso, aparentemente. Ah, moço, você nada. Larga de ser fresco. Influências douradas. Tente adivinhar, Gwen. Influências douradas. Mano, o jogo está se comunicando com uma Gwen que está fora ou dentro do jogo ou a Gwen e o Tails. Eu não faço ideia, mas eu estou amando isso aqui. Eu estou amando. Está muito intrigante para eu não gostar, né? Se você é inteligente o suficiente, você já sabe o que acontece agora. O que? Vai vir um Knuckles? Na Scrap Brain Zone? Ai! Ai. Que longe dela. Como é que eu me assustei com isso, cara? É uma criança ensanguentada. Ela é louca. Ela é maluca. Desliga agora. Tá bom. Eu sinto que eu vou morrer de novo. Tem alguma coisa atrás dela. Desconfortável, velho. Ih, morreu. Quebrou o jogo. Já sabe, né? Aí, ó. Pulga de novo. Aí, ó. Voltou a funcionar. Eu falo para vocês que funciona, velho. Pô, mano. Sou das antigas, cara. Me respeita, velho. 94 aqui, porra. E aí? Essas memórias estranhas estão mexendo com o meu humor. Memórias, né? Meio ofuscadas, por assim dizer, né? Será que vai vir o Knuckles? Olha que surpresa, cara. O Knuckles na Scraper Rain. Nunca vi isso na minha vida inteira, cara. E agora aguenta com sorri... Como é que eu consegui morrer de safari? Não me fala, velho. Ó, tá escrito ali atrás. Mallory Winters. É a escola ali, ó. Quer ver, ó. Dá uma ligada lá atrás. Olha. Olha lá no fundo, ó. Não, Mallory Towers. Não é Mallory Winters. Torres da Mallory. Ok. Pelo menos com a Scraper Brain a gente pode chitar pra caceta com o Knuckles. Pena que quando ele bate numa parede com o Spin Dash ele não pode ir pra frente. Essa bosta. Tá, eu vou dropar aqui. Achei que ia morrer. Felizmente eu não morri, né? Mas a Scraper Brain é perigosa. Ainda mais se eles estiverem mantendo os assets da fase original, né? Então vamos ser. Já que não tem música, eu boto a música. Meu Deus! Morri. Dig me over. Que bosta de efeito sonoro foi esse? E aí? Acabou? Não me fala que eu voltei o jogo inteiro, né? Eu voltei o jogo inteiro. E se eu tentar voar ali pra frente nessa parte aqui? Será que tem alguma coisa a mais? Não sei. Não custa tentar, né? Aqui é um mar gigante de 30 mil quilômetros, tá ligado? Ah, saí. Ok, galera. Mais uma vez. Na Scraper Brain Zone. Era pra ter chegado com 3 vidas? Mas... Vocês viram o que aconteceu? Não precisa explicar o que aconteceu, né? Jogo bom, gente. Jogo bom. GG. Good game, mano. Lógica? Pra quê, mano? Essa é a edição da... Melary Winters, cara. Pra quê que eu quero lógica nisso aí, mano? Qual é, cara? Lógica é pra babaca. Não existe lógica quando se trata de... Melary Winters. Edition. Sonic 1. Let's go! Vamos lá, vai. Eu vou com muita calma. Muita cautela. Exceto aqui. Aqui eu vou de uma vez só. Só pra rir. Beleza? Aí agora eu tenho que tomar muito cuidado pra não cair. Porque eu sei que eu morri logo aqui na frente, né? Putz. Isso é meio perigoso, né? Tá. Era só segurar pra frente. Eu sou oficialmente um imbecil. Tá. Eu lembro que era por ba... Na fase original era por baixo. Aqui é por cima. Pelo amor de Deus. Eu não quero refazer tudo isso de novo. Demorou pra caceta pra chegar nesse ponto, meu nobre. Não, não cai. Não cai. Vai que é morte lá. Calma. Pode ser bait. Eu sou o Melary Winters. Mas eu sou uma escola, então como eu posso ser eu? Sou o Melary Winters agora. Vamos lá. De uma vez só, vai. Let's go. Agora ali eu tenho que ir de uma vez só. Só que agora eu vou pra cima, velho. Pra baixo, que nem um imbecil. Ah, qual é, cara? Qual é, cara? Aê, garota. Agora sim. Pronto. Pra eu morrer agora eu tenho que ser muito otário. Dessa vez eu tô com quatro vidas. Porque na outra partida eu esqueci de pegar a vida lá da... Da fase do cassino lá. Tá ali. Oi, Sonic. Tá meio ferido, meu nobre. Deixa eu passar aqui pela plaquinha pra te ajudar, mano. Ah, tá. Eu só tinha que passar. Ué, mas não era a Marloy... Marjorie... Marlfraud... Towers Atom. Por que que agora eu tô na Scrabring Atom 2? Tá errado, mano. Mas ok. Pelo menos eu passei pela Scrabring Atom inteiro. Sem nenhuma morte, cara. Tô de parabéns. Não tem elevador. Que massa, fera. Que massa. Ah, dá pra ele subir pelo menos isso aqui. Ok, isso já ajuda bastante. Porque tem um atalho ali pra terminar a fase da velocidade da luz. Exceto se eu fizer isso aqui que eu acabei de fazer. Aí fica difícil. Bom, aparentemente o melhor caminho agora... É o único caminho. Isso é bem mais difícil de você fazer se você tá de Sonic. Agora aqui com o Knuckles, cara... É muito easy, velho. Me fala que tem um elevador aqui. Não, né? Obviamente que não. Tá. Nossa, eu entrei dentro do bagulho, velho. Calma aí. Não. Será que é pra... Meu Deus! Meu Deus, eu virei uma Beyblade. Calma. Aí, garoto. Saiu certinho, mano. Agora não tem nada pra me esmagar, pra me cortar, pra me fatiar. Elevador. Bom, isso foi um elevador já feito, né, gente? Vamos combinar? Isso foi um belo de um elevador já feito. Eu vou com cuidado porque eu não quero morrer. Os elevadores estão funcionando. Só que sem funcionar. É só um buraco. É só um buraco. Mas é alguma coisa, né, gente? É uma forma de você chegar de cima até baixo nos jogos do Sonic. Ah, tá. Entendi. Eu acho que isso não é muito correto. Mas ok, eu tenho que ser criativo, velho. Na falta de elevador, você escala, tá ligado? Na falta de escada, escala pra parede, mano. Opa. Tá, que botão foi esse? Qual foi o desse botão, mano? Eu tenho que descer? Tinha um botão ali. Não sei pra que serve. Mas eu apertei. Na minha cabeça era pra abrir aqui na frente. Não? Mas não dá pra passar. Esquisito. Dá pra ver ali embaixo. Tá, muito estranho. Isso aqui é meio sus. Isso aqui é meio sus. É meio among us. Caraca, onde que eu tenho que ir agora, irmão? Não dá pra subir aqui pra cima? Aparentemente... Opa, calma. Calma que eu acho que aqui é buraco. Buraco. Será que eu tenho que voltar, cara? O que esse jogo quer que eu faça, irmão? O que você quer que eu faça, Ju? Eu não aguento mais voltar pro começo. Se eu voltar pro começo de novo, eu vou ver vídeo. Desculpa, cara. Eu não vou fazer todo esse jogo de novo, não, cara. Ô, jogo maçante de esgramento, cara. Pô, deveria pelo menos ter colocado vida infinita. Pra me evitar. Eu de ficar entancando esse bostil aqui, intancável, cara. Pelo amor de Deus. Aqui, elevador. Cadê o elevador? Cara, que esquisito. Onde será que o jogo quer que eu volte, mano? Não tem muito como voltar lá, né? A não ser que, sei lá, tenha bugado, talvez. Não tenha aberto o que precisava ter aberto. Sei lá, meu nobre. Não faço a menor ideia. Bom, ali em cima não dá pra subir. Então, vamos subir por aqui. Caraca, mano. Nem pra arrumar o elevador, velho. Tem que ficar fazendo isso toda vez, velho. Eu ouvi alguma coisa quando eu ativei essa parada aqui. Mas eu não entendi exatamente o que foi. Ó, vou ativar de novo aqui, ó. Absolutamente nada de eu não ser o que fazer. Talvez eu tenha que pular por cima desse buraco. Né? De uma forma que eu não caia igual um idiota de novo. Moço. Knuckles. Pelo amor de Deus. Não faz... Não faça bosta. Não faça bosta, moço. Não faça bosta. Tá? Tá. Eu vou voltar onde dá pra voltar, eu acho, né? Ou será que eu tenho que passar pra cá agora? Não, não. Cara, não... Esse jogo não faz o menor sentido. Que é isso? Ixi, eu dei um walk no teto Telhado Tá, eu tô voltando Alguma coisa Não tem nada aqui, vou ter que ficar caçando Você acha que é o que? Final Fantasy 7 Essa bagaça, mano? Pra eu ficar caçando os bagulho, mano Deus me dibre, cara Eu só quero tomar susto e acabar com o game, velho Morri Nossa, eu jurava que eu tinha morrido Ainda bem que eu não morreu Caralho, que susto da porra Ó, o Tails enforcado E a, e a, da, da, da A, da, da, do Da Nossa senhora, que susto Calma, moça, calma, moça, calma, moça Eu tô indo onde você quer que eu vá Tô descendo no poço do inferno Tô descendo no poço do inferno Caraca, mano Meu backtracking lascado que eu tinha que fazer Tá, calma, tô subindo Para de ficar me olhando pra que essa cababá Calma Tá Nossa, eu fui Caraca, esse justo me pegou muito prevenido Porque eu achei que era um elevador normal, cara Tem que tomar cuidado com os buracos, obviamente, né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, be Ah, vai ficar Não, se eu fizesse morrido eu ia mandar esse jogo pra merda, né Na moral Pelo menos eu tenho três vidas, né Caraca, não acaba isso aqui, mano Por que você tá me amaldiçoando desse jeito? Eu estou com medo O jogo é desafiador demais para a minha capacidade mental, cara Será que é aqui que eu tenho que descer? Eu acho que é aqui que você tem que descer, né Não há dois, velho Eu devo ter confundido os atos, porque eu sou um idiota Aqui fica atacando os bichos Aí aqui tem que ir pra frente? Não, mais embaixo Filha da mãe, cara Para de ficar brotando na minha tela a cada intervalo Ah, olha onde a gente tá, cara Olha só onde a gente tá Passamos Passamos Agora a gente vai pra 3 ou acabou essa bosta desse jogo? A gente zerou Sonic 1, tá ligado? Se você parar pra pensar Mallory Towers, você é a última Tá, ninguém vai ativar isso aqui Então eu vou dropar pro ato 3, né Não tem muito o que fazer Nossa, o ato 3 já é assustador por si só Imagina nesse game, cara Mallory Towers Ih, a música, ó Momosk Style, meu nobre Qual é? Ih, eu tô na água Será que eu vou me afogar? Olha a peça de Tetris aqui Tá, eu tenho que tomar cuidado Porque eu posso me afogar aqui, né, moço? Eu não tô nem vendo a superfície da água Pra eu ver onde que eu posso ou não cair, irmão Pera aí Acho que eu tenho que cair certinho aqui Vou ter que focar o máximo possível em subir, né Tá, subimos Aí aqui vai ter o final Porque eu usei o atalho Porque eu sou otário Final zone Zona final Ih, ô boss Será que vai ser a Dahin? Será que vai ser? Ih, tá bravo O Eggman não tá aqui Chorastes? Ah, qual é, meu nobre? Pelo amor de Deus Ah Ele vai destruir todas as torres Bem, bem, bem Bem, bem, bem Agora você está aqui? Você está esperando alguma coisa? Tá esperando um gordinho dentro do bagulho, né? Uma explicação? Algum tipo de verdade revelada? Sim Você quer se sentir completo? Sinto muito, Gwen Mas Eu não sou o Gwen, velho Eu sou o Gabs É quase igual Você não pode Cheiro de Knuckles queimado, gente Nossa, tá dando meu olho isso aqui, meu lado Tá dando meu olho Vai descer, só vai estar o esqueletinho Ah, graças a Deus Obrigado por ter feito isso Cássupar pro Rain Resolveu meus problemas Nunca mais vou voltar pra aí Ih Ixi Eu tô Tá Tá o ícone do Sonic todo bugado ali embaixo Eu tô jogando? Ah Sonic Ah Bug Rio Ato 2 Sonic 1.5792.exe 10 10 10 10 10 10 10 Tem um anel Sonic, você tá meio bugado, mas calma Assopra a fita que resolve Agora termina o que você começou Meu filho, eu tô morto Tá bom Bônus Pegar a esmeralda do caos? Resolveu o problema? Vamos? 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 Obrigado por jogar Record de pontuação Tá, Darryl Acho que é ML parece Emily ML parece Malone, sei lá E Gwen Aguenta com a menor pontuação Bota Tá, Hel Minha pontuação tá uma bosta, viu? Acabou o game? Acab Acabou dessa forma? Acabou? Acabou Amei Sonic 1 Malory Towers Edition, senhoras e senhores O que eu tenho pra falar sobre esse jogo? Nada Absolutamente nada Não é bait não, eu realmente não tenho nada pra falar desse jogo O jogo já fala por si só Então a única coisa que eu posso falar é que se vocês gostaram desse vídeo aqui Que demorou muito mais do que eu esperava Porque eu tinha que reiniciar o jogo três vezes Eu tô uma hora gravando aqui, tá? Mas você obviamente não vai ver tudo isso Já se inscreve aqui nesse canal pra você não perder mais nenhuma novidade E deixa um like aqui Caso contrário A nossa querida Daryl Vai pegar você à noite Vamos acordar Vai puxar seu pé, velho O mundo dormindo, sanguinolento e tudo mais, velho Eu ainda sou com esse jogo na cabeça Obrigado pros membros do canal Valeu por toda a força que vocês têm dado Por favor, me expliquem nos comentários O que diabos Esse jogo quer passar A única coisa que eu entendi foi É, esse é o meu resumo do jogo, tá? Falou, galera Um beijo Até mais, é nóis Tchau Fui Vou assistir a série aqui no Globo Play Tchau